Vamos observar aqui os resultados de Alpargatas, referentes a 30 de 6 de 2024, começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24, a receita subiu 9,7% de R$ 926.358 para R$ 1.016. Resultado bruto subiu 27%, saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional de R$ 7.553 e saiu de um prejuízo aqui de R$ 52.853 para um lucro de R$ 23.570. Margem bruta subiu 6,4 pontos percentuais de 40,76% para 47,16%. Margem operacional positiva aqui 2T24, 0,74% e a margem líquida passou de menos 5,71% para 2,32%. Então aqui, alguns progressos aí, né? Ganho de receita e consegui ter um lucro aqui. Vamos ver detalhes da DRE resumida. Do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 9,1%. Lucro bruto cresceu 12,7%. O resultado operacional caiu 77% e o lucro do período reduziu 5%. A margem bruta passou de 45,65% para 47,16%. Ganho de 1,51 pontos percentuais. Margem operacional reduziu 2,78pp e a margem líquida reduziu 0,34pp de 2,66% para 2,32%. Aqui de positivo ganho de receita, porém aqui resultado operacional menor, bem como o lucro também. Vamos ver alguns detalhes aqui da DRE resumida. Do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 9,7% e os custos reduziram 2,1%, economizando aí 11,665. Resultado bruto subiu 27%, de 377,619 para 479,424, ganho de 101,804. As despesas receitas operacionais aumentaram 6,6%, então fechou aqui 2T23, um prejuízo operacional de menos 65,000 para um lucro operacional de 7,553. Resultado financeiro líquido 2T23, despesas financeiras de menos 32,832 para receitas financeiras 2T24, 9,907. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 2T23, menos 97,918 para 17,460. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2T23 no prejuízo aqui, menos 53,000 para um lucro de 23,429. Atribui aos sócios de menos 52,853 para 23,570. Vamos ver alguns indicadores aqui. Receita últimos 12 meses 3,853,000 com prejuízo últimos 12 meses menos 1,565,000. Margem líquida aqui negativa menos 40,6% em função dos prejuízos aqui. Prejuízo por ação últimos 12 meses menos 2,29 reais, valor da ação utilizado para os cálculos Alpa 4, 7,70 reais e o PL está negativo aqui, menos 3,36 em função dos prejuízos. PSR 1,36, o PSR aí na minha opinião aqui é um pouquinho elevado aí em função dos resultados negativos. Se estivesse aí perto de um, abaixo de um, estaria mais interessante o valor da ação em relação às receitas da empresa. Ainda mais com um PL aqui negativo, opinião minha, ok? PVP 1,35, ou seja, estamos pagando aí 35% a mais, hein? Estamos pagando aqui, ó, 7,70 reais por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale 5,71. Então PVP aqui múltiplo, 1,35 acima de 1, a ação não está com desconto. Novamente aqui, 35% a mais em relação ao valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 40,2% aqui também em função dos prejuízos, hein? Patrimônio líquido, do 1T24 para o 2T24, variação positiva, 115.466, capital social realizado, 1T24 para o 2T24, variação negativa, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 5.259.000, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. A alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de 140.688, com resultado operacional negativo aqui nos últimos 12 meses, menos 1.595.000, está em menos 0,1 vezes aqui. A dívida líquida aqui não está tão elevada, porém está com resultado operacional negativo aqui nos últimos 12 meses. Pelo patrimônio líquido, está em 3,6%, observando uma dívida líquida de 140.688, com o patrimônio líquido de 3.897.000. Vamos observar aqui o gráfico, lá no comecinho de 2024, aqui no dia 2 de janeiro, lá em cima, hein? Uns 10 reais, e passou a corrigir, hein? Mais uma alta aqui, bastante volatilidade, aqui novamente uma sombra bem alta ali, lá nos 10 reais novamente. E desde então, apenas correção aqui, hein? Observando um pouco mais além aí, hein? Lá em 2021, nos 61 reais, hein? Então, tem muito trabalho pela frente aqui, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, então, do 1T23. Para o 2T23, a receita subiu 2,6% de 902.486 para 926.358. E o prejuízo reduziu 73,5% de menos 199.568 para menos 52.853. Aqui no 3T23, a receita recuou 3,3% para 896.150 E o prejuízo reduziu 84,2% para menos 8.354. Aqui no 4T23, a receita subiu 12,6% para 1 bi. E o prejuízo aqui aumentou, hein? Menos 1 bi, 605 bi. No 1T24, a receita caiu 7,7% para 931.800. E o lucro aqui, 24.812. E aqui já observamos do 1T24 para 2T24. Torcida aí, né? Para a empresa conseguir aí se recuperar, hein? Vamos ver aqui semestres, então. Estamos com os semestres fechados aqui. No primeiro semestre de 2024, comparando com 2S 2023, a receita subiu 2,3% de 1 bi.905 bi para 1 bi.948 bi. E o prejuízo aqui de menos 1 bi, 614 bi para um lucro de 48.382. Margem aqui 2,5%. Observando semestres iguais aqui, 1S 2023 para 1S 2024, a receita subiu de 1 bi, 828 bi para 1 bi, 948 bi. E o prejuízo de menos 252.421 para um lucro aqui de 48.382. Então, estamos vendo aí o progresso aqui do 2S 2023 para 1S 2024 e também do 1S 2023 para 1S 2024. Sempre é da torcida para as empresas conseguirem prosperar. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.